Música Então pessoal, a Fazenda 4 Maravilhas, ela se iniciou com aquela explosão que teve a região norte, né? Que muito se falava, né? Nos anos 70, na década de 70, inclusive eu nasci em 74 E eu lembro que quando me entendi de gente ali, tipo a década de finalzinho de 70 para 80 Meu avô falava muito, a região norte e tal, mas ele sempre foi medroso Como o nordestino sempre é muito precavido, né? De ter medo de sair do seu lugar e as coisas naquele tempo eram muito difíceis Porém, o seu João Ermita e família saíram do Espírito Santo e vieram com destino à Rondônia Chegaram aqui, tudo muito difícil, as fazendas não tinha nada aberto O governo incentivava muito ao desmatamento naquele tempo, né? Que o país precisava produzir, então a oferta era muito grande Eles chegaram ali com um topógrafo na frente para poder ir sabendo as coordenadas da terra E eles atrás, com facão, com foice, trabalhando Isso a 70 quilômetros, pessoal, de Chupinguaia Trazendo ferramentas e tudo nas costas Porque naquele tempo quem tinha um animal eram poucos os que tinham Mas isso foi se modernizando e tal e logo depois animal e as coisas foram melhorando Mas passou um período, enquanto eles estavam abrindo, que não tinha estrada, não tinha nada Que era tudo trazido no lombo Abriram a fazenda e iniciaram com a pecuária tradicional Ou seja, um boi comum, uma vaca comum, produzindo um bezerro comum A pecuária tradicional Após esse processo da pecuária tradicional E com certeza durante esse tempo um dos filhos dele Estava estudando para ser médico veterinário Se forma, retorna para a propriedade e traz a tecnologia O que é essa tecnologia? É a mudança que há da pecuária tradicional para uma pecuária intensiva Ou seja, eles fizeram a intensificação lavoura-pecuária Aí você pode até me dizer Mas e aí, eles tiraram o gado para poder colocar a lavoura? Não, eles pegaram uma parte da terra, trabalharam ela, produziram os grãos Produziram milho, produziram soja e mantiveram a mesma quantidade de animais Isso fornecendo já um mineral com uma qualidade melhor Um proteinado para um gado E assim, quando conseguiram fazer a colheita Já trouxeram esses insumos e aplicaram em cima do seu rebanho E eles não diminuíram a quantidade de gado que eles tinham Muito pelo contrário Após esse primeiro processo Que eles tinham 7.500 arrobas de gado Era a produção deles Eles já pularam com essa leve mudança Eles pularam para 10.000 arrobas em termos de produção Então veja só o quanto valeu a pena Desde que isso aconteceu até hoje Eles não pararam de inovar Vejo que eles trabalham com boi SPO de muita qualidade Matriz SPO de muita qualidade Gado super precoce Aí nas filmagens vocês vão ver Touros que com idade de 22, 24 meses Entre 20 e 24 meses Estão indo para o abate com 23, 24 arrobas Sobrando carne, sobrando qualidade Gado com acabamento de carcaça incrível Com um rendimento muito bom Então a minha filosofia pessoal Não é para que você tenha essa fazenda grande Como a do seu João Ermita Do Oberdã Ermita Mas que você possa adquirir essa tecnologia E levar para dentro da sua propriedade Eu não quero também aqui vender um touro P.O. para você Eu não tenho touro P.O. para vender Mas eu quero dizer que quando você tiver a oportunidade De comprar um touro melhorador Para levar para colocar na sua vacada Você não vai gastar dinheiro Você vai investir no seu negócio E lá na frente você vai colher Esse resultado que você está plantando Então nós fizemos essa visita Pudemos observar lá O quanto eles têm dia a dia inovado Vocês vão ver nas imagens Um curral anti-estresse incrível Que eles estão começando esse curral agora Lá, utilizar agora Mas enfim, dia a dia Eles investem, eles inovam E eles melhoram Então se um homem desse, grande Está fazendo isso O que nós temos que fazer, pequenos? É copiar o que ele está fazendo É adquirir os touros dele E não é só dele Aí na sua região Onde você estiver Se tiver um produtor de touros de qualidade Procure conhecer Vá atrás Procure informações Não ache que isso é apenas um produto Para ricos, para fazendeiros Não Se você tem um rebanho de 30 vacas Eu ainda digo para você Que vale a pena Você sacrificar a venda de alguns bezerros Para poder você investir em um touro melhorador Porque com o tempo Você vai formar uma vacada boa E você vai produzir bezerros de qualidade Então pessoal Eu quero agradecer aqui muito ao Adão Ele nos deu o tempo precioso dele lá Estava na colheita trabalhando Adão, muito obrigado Por você ter nos dado aquele pouco de tempo Mas nós vamos voltar para aí Você me falou que quando eu quisesse fazer uma visita aí Era só marcar E a gente podia inclusive ficar de um dia para o outro aí E eu agradeço meu amigo E eu vou sim Porque eu quero muito Passar essas informações Adão Com mais precisão para as pessoas Para que elas possam Adão Através de testemunhos como o seu Ou do Oberdã Elas possam Sabe Adaptar o sistema que vivem Para poder elas melhorarem Esse é o meu intuito Fechou meu amigo rei Fica agradecido meu cumpade Também ao Oberdã Ermita Muito obrigado meu amigo Por você ter cedido ao espaço E nós estarmos lá Mesmo de maneira muito rápida Mas Vendo O quanto vocês são referência Para o Brasil Em termos de produção Mas também quero dizer Uma dica que ele disse Super importante E aí Se liga nessa dica Que ela faz uma diferença muito grande Pessoal Família Sólida Esse é o fundamento principal Então se você quer sucesso Na sua atividade Tenha uma família Sólida Porque a chance De você vencer É grande Quando você tem O apoio das pessoas Ao seu redor A outra pessoal É que nós temos que Fazer mudanças Tecnológicas Dentro da nossa propriedade A primeira que eu digo Para você Se você ainda não mineraliza O seu gado Faça isso a partir de agora E se você já mineraliza Procure cada vez mais Melhorar Essa mineralização Intensifique isso Procure trabalhar bem Os produtos Que você aplica No seu gado Porque isso não é gasto Pessoal Isso é Investimento Outra coisa também Que ele falou E muito importante Eu reparto com vocês Pessoal Ter fornecedores Sólidos Pessoas de confiança Aonde você vai chegar lá E vai saber Que se ele lhe oferecer Um produto novo Não é porque ele quer Ganhar uma comissão Vendendo aquele produto E sim Porque ele quer Um parceiro Porque ele quer O melhor Para o seu gado E assim Você tendo um gado melhor Você vai ser O cliente dele Essa é a dica Do canal Vida na Fazenda Porque G3 É isso aqui menino Nós vive Nós faz e nós mostra E você vem com nós Mas ei Fica por aí Assiste o vídeo Até o final Que tem muita coisa Boa e importante Para você Ei homem Ajuda nós Chegar nos 100 mil Vamos lá homem Manda para os amigos Esse negócio Menino Aí pessoal Olha essa boiada aí Olha a precocidade Dessa boiada Ó É garrote aí ó Gordo Olha para isso Aqui é a evolução Da pecuária Por que Que você deve investir Num touro melhorador Porque Os bezerros Que você vai produzir Vai ser esses boi aí ó E o futuro chegou Não é que vai vir ainda não Já chegou Esse gado aí É o gado Que vai ter aceitação No mercado As portas Vai ser mais largas Para esse gado aqui passar Então pessoal Eu estou aqui Canal Vida na Fazenda Com o meu amigo aqui Adão Adão Quatro Maravilha Fazenda Quatro Maravilha Chegamos aqui Eu encontrei ele ali no caminho A recepção Incrível Aí estamos aqui no meio Dessa boiada Fala um pouco para nós Dessa boiada aí Adão Ó Essa boiada aí Ela desmama do ano passado Está aqui faz 15 dias No confinamento E toma aí para entregar daqui 120 dias Com 25 arroba 25 arroba Com quanto tempo De qual idade É Quatro meses De confinamento Quatro meses De confinamento A idade de nascimento Desse gado aí Assim para ser mais O que Dois anos Dois anos e meio Dois anos Dois anos Então pessoal Precocidade É isso É você pegar Um boi Você mesmo engordar Seu gado Você pode fazer isso Se você tiver uma propriedade aí Onde tiver a possibilidade De ter grãos De você comprar Com mais facilidade De ração Aí você tem um boi bom Joga na sua vacada Pega aquela bezerrada É tudo precoce É desse jeito aí Joga no coxo Pronto É resultado Você não vai vender barato Aqui nós fazemos tudo A ração Fabricado tudo aqui na fazenda Faz tudo aqui Tudo aqui Então produz o milho Produz o milho Soja E a ração Tudo Só compra o núcleo A fazenda é grande? É Mas o pequeno também pode Porque eu acredito Que o Como é o nome do proprietário Da Quatro Maravilhas? O Oberdã O Oberdã E João Hermita E João E Joãozinho Hermita Não é isso? É Inclusive teve o leilão aqui Leilão Amigos de Rondônia Pode guardar Esse Esse panfleto aí Que vai ter muitos outros Os homens que produzem qualidade Eu converso com muita gente aí A nível de Estado E vejo O quanto eles são referência Na precocidade Do gado Num todo Num todo Pessoal Aí nós vamos marcar aqui com o Adão Uma hora Para a gente vir aqui E poder conhecer um pouco melhor E ele detalhar mais Da importância da raça Né meu irmão? Da evolução desse gado Né? Do crescimento Tudo Da genética Sim Aqui é só a genética O Joãozinho Faz os touros aqui Sim 90% Porque Adão O que eu falo pro pessoal é Se eu quiser comprar um touro E chegar aqui pra você E falar Ô Adão Eu preciso de um touro Que vai Me dar uma bezerrada As fêmeas Com um Um aleitamento materno ali Um bom leite Com desenvolvimento Bom Tem em todos os sentidos Né isso? Tem em todos os sentidos É só chegar e procurar o Joãozinho Que faz a parte Que ele é veterinário né Ele faz a parte do gado Certo Eu marco um dia aí Que ele vem aqui Leva você em todos Todos os piquetes É porque O que eu acompanho Assim do Desse DECA1 Desse índice ABCZ Né? É que cada detalhe desse É você quer um gado precoce É um touro É ué Você quer um pra criar vacada? Pra vacada Pra peso né? Pra desenvolvimento Pra tudo aqui Pronto É ué Então Qual é o seu projeto? Primeiro Monte um projeto Pense no que você quer Aí chegue num cara desse aqui Conversa com ele Ele mostra o gado aí Você quer engordar touro? Tá aí os touros Aí se for novilha Aí ali tem as novilha Que tá lá precoce demais No coxo Um gado top Top também Então é isso Nós vamos vir aqui de novo Vamos fazer outros vídeos E com certeza Nós vamos somar Tanto o canal Vida na Fazenda Vai somar Pra você que tá aí Assistindo do outro lado Quanto essa evolução Do gado Precoce Que hoje É o mercado De um futuro Que chegou Meu amigo Olha pessoal Olha Olha esses quatro Toros Olha esses três Toros Os toros Se amostram Então aí Você tá querendo Pra sua propriedade Um touro Cara limpo É só chegar aqui E escolher Do jeito que você quiser Pronto pra jogar Na nuviada Na vacada No que você quiser Olha É um bezerro Um bezerro grande Um bezerro gigante Até hoje Tá aí 1975 1975 Agora o homem Era caprichoso Olha pra isso Meu Deus Agora vamos chegar Na tecnologia avançada Agora Acredito Viu Que bacana Rapaz Que maravilha Viu Só produtos Sim Então bora aqui Pessoal É um sonho Viu Você vem Mais eu Aqui Pessoal É um sonho Aqui E você vem Mais eu Um curral Desse aqui Era um sonho Eu ver De perto E agora A gente Tá vendo Aqui Vem aí Mais Olha só Só pra subir Lá O caminhão O gado Não tem Estresse Não pega Em canto Nenhum Passa Direto Meu Deus Tá vendo Aí Então Isso aqui É tecnologia Pessoal De verdade Tô emocionado Aqui Porque Isso aqui É sonho Ixi Deus Que maravilha Ó Tá mais Nós Ó as porteiras Mexe tudo daqui Ó Com as travas Ó Quando afunila O gado Aí é tudo Dentro do 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 lugar Fechado O ambiente Fica fechado Não tem No que o boi Bater Aí você vai Levar uma boiada Pro frigorífico Não machuca Nada Não tem Como perder Não tem Canto Não tem Parafuso Não tem Nada Ó as porteiras E ó lá Tudo redondo Porque aí O gado Não se amontoa Em lugar Nenhum Que maravilha E o tronco Ali Coisa linda Meu Deus Do céu Obrigado Meu Deus Esse daqui É um presente Senhor Tanto para mim Como para quem Está vendo Aí do outro lado Podendo Como diz ali A fazenda Podendo ver Essas quatro Maravilhas Ah Seu João Hermita Bom de ouro Olha lá Olha o tronco Becker Becker Total Flex Ali o nome Da máquina Eu aqui E você também Aí nos Estados Unidos Onde você estiver Aqui também Tem tecnologia Menino Que bonito Aí pessoal Ainda aqui Na fazenda O Adão Me deixou ali Onde estava o carro E foi lá Cuidar da colheita Dele lá Está colhendo milho Aqui na fazenda Aí falou para mim Que se eu quisesse filmar Aqui Podia ficar à vontade Eu estou aqui no coxo Ó Ó que coxo top De uma borracha Um negócio Ó Grosso Viu Está vendo Não sei o que é isso Mas é um negócio Top de verdade E de ferro Um ferro grosso E aí eu acho Que fica fácil De levar para um canto Ou para outro É só colocar em cima De um De uma Um trator De uma carreta E levar Aí Top E ali as bezerras Desmam Lá atrás Está longe Eu não vou lá não O sol está quente Mas eu vou vir aqui Outro dia Fazer uma visita Aqui para ele E ele falou Que inclusive Eu posso vir para cá Para dormir aí Para passar de um dia Para o outro ali Mas a nuvilhada ali É umas bezerras Que parece vaca Daqui Top de verdade E quando eu falo De evolução De genética Não é porque eu vendo boi Ou eu faço propaganda Para o seu João Ermita Para a fazenda Quatro Maravilhas E entre outras Que eu falo Não Não é isso não pessoal É porque Se você quiser Desmamar um gado Precoce Bom Engordar uma nuvilhada Você tem que trabalhar Com o que é bom Essa é a verdade Eles abatem boi aqui Com 20 meses 22 meses Por aí Tem uns que saem até antes Eles vão selecionando E tirando antes O curral é anti-estresse Então é muito bom De mexer E não machuca O gado Também quero Chamar atenção Para aquela porteira Se liga no cochete Ah meu filho Esse aí é diferente Agora essa largura toda Por que é Como é que pode Eu digo que é porque Tem boi para passar por aí Viu meu filho Então é isso Fazenda Quatro Maravilhas Uma maravilha De verdade E a recepção Que o Adão Teve com a gente Foi incrível E ele disse Que quando o Joãozinho Estiver por aí Que é o Joãozinho Ermita Disse que ele também Vai nos receber E vai nos mostrar E falar É melhor sobre Essa questão toda De genética E tal Então eu creio Que Deus mostrou Uma oportunidade Nesse momento Para mim Para você E do outro lado Viu E aí nós contemplamos Nós lá do Nordeste Quando eu vi os bois lá Eu falei Que tu é doido Verdade Verdade De todo meu coração Eu digo com muita alegria Isso daqui Então vem com nós Canal Vida na Fazenda Chegou a ficar meio assim Não foi isso Como é Canal Vida na Fazenda Vem com você E vai com você Para um bocado de lugar Você vai mais eu menino Daqui para frente Vai ser assim Eu quero logo logo Visitar os Estados Unidos Não quero demorar muito não Vou me programar E vou lá nos Estados Unidos Verificar como é Que está a boiada de lá Como é o desenvolvimento de lá E pousou um avião Aqui no meu zóio